Olá e seja muito bem-vindo, sou Aka e galera, bem-vindos ao mais de um episódio de Distant Worlds aqui no canal do Aka. Galera, no último episódio, infelizmente, os fucking humanos roubaram a nossa colônia, né? Inclusive, tá até aqui a nossa colônia. Era pra gente ter colonizado isso aqui, mas caiu na mão dos humanos. Pior que não. Pior que quem tá colonizando aqui agora é a Horda. Então eu estava com raiva da facção errada, pessoal. Foi a Horda quem colonizou a nossa colônia aqui. Ok? Bom saber, tá certo? Bom saber, Mr. Horda, bom saber. Ok, vamos lá, galera. O que nós vamos fazer aqui nesse episódio, tá? Nesse episódio, eu pretendo fazer amizades e liberar comércio com as raças que são mais confiáveis, tá? E com certeza, dentre essas raças, não inclui a Horda. E pra começar aqui a nossa brincadeira, uma das coisas que eu quero fazer é aumentar a taxa aqui de Drummond Kass. Eu vou aumentar essa taxa aqui, isso significa diminuir bastante a felicidade desse lugar, mas isso também vai aumentar bastante nossa receita. Então por isso que eu vou trabalhar com isso aqui. A segunda coisa que eu quero fazer, pessoal, é o seguinte. Eu quero começar a construir aqui fábricas de robôs nesses lugares, tá? Se não me engano, eu gasto 10 mil. Eu vou construir uma lá em Horizon primeiro. Vou construir uma em Wakalandia. Tá? E vou construir uma em Drummond Kass. Por quê, pessoal? Esses lugares são os lugares que eu vou ter que cuidar mais de fazer infantarias. E a minha manutenção de infantaria, por enquanto, ela é bem grande. Ela é de 200 créditos. Quando eu tiver uma fábrica de robôs, os robôs, o custo de manutenção dele é bem mais barato do que 200 créditos. Se não me engano, é 100 créditos. Então se você colocar aqui, nós já vamos economizar aqui mais ou menos mil ou até mesmo mais por lugar aqui, tá certo? Então eu acho que vale a pena. Vamos colocar esses robôs aí. Perfeito, ok? Vamos despausar. Deixa a velocidade aqui ser aumentada. Tem algumas missões aqui. O que você quer construir? Tá, tava olhando inclusive isso exatamente agora. Esse lugar aqui eu não quero minerar não, nem aqui. E isso aqui tem um cara atacando isso aqui. Tá, real. 313. Você tem 336. Eu acho que a nossa estação aguenta. A não ser que... Cara, esse Gravelex aqui não tá legal. Deixa eu ver uma coisa. Dá pra gente marcar esse Gravelex aqui como target? Na verdade dá. Na verdade dá pra gente marcar ele como target. Vou marcar ele aqui como target. Vou tentar cuidar dele antes que ele destrua aqui a nossa base. Nossa base aqui tá melhorando o que mesmo? Tá em Darius e Penas de Teralium. Ok. O que tá rolando? Você quer projeto de armas de feixe contínua por 79 créditos? Pode ser. A gente faz esse comércio aí com você. Arte feixe contínua é inútil pra gente. Mas pelo menos a gente vai ter ali. O... Cominur declarou guerra aos Akdaryon? Sério? Peraí, quem é você? Vocês declararam guerra aos Akdaryon? Por quê? Coitado dos Akdaryon, velho. O pior é que o cara que mais gosta de mim é a horda. Ah, é muito bom. Eu vou tentar fazer amizade com os Mortallen inicialmente. Os Mortallen são bem difíceis de fazer amizade. Mas quando você tem uma amizade com eles, eles são bem confiáveis. E eles são muito fortes militarmente. Então eu acho que vale a pena, pessoal. O que tá rolando? Escapou da detecção. Pode roubar informações e pesquisas sobre força de choque. Ok. Isso aqui, definitivamente, nós não queremos minerar. Não queremos fazer isso. Nave colonial tá pronta. Ah, vá. E temos esse cara aqui atacando. Ok. Eu realmente quero ver o que vai rolar. Achei mais um. Tá zoando, né? Mais uma? Sigam sendo considerados com certa amizade. Ok. Eu tô oferecendo proteção. Vamos aceitar. Vamos pagar pela proteção aí. E o que você quer? 20 mil por ruínas antigas descobertas. Não. O que eu quero fazer aqui de cara é o seguinte. Vamos lá fazer amizade com os piratas, né? Não era exatamente o que eu tinha em mente, mas tudo bem. Eu tenho 44 mil. Acho que isso tá ok. Ô, amigão. Tá em menos nove. E a tendência é estável, né? Tá. Vamos negociar uma corda aqui. Eu gostaria... Eu gostaria... Na real... Deixa eu ver o que que dá pra gente passar aqui pra você. Mortar além não. Aqui da área também não. Esses caras... Talvez. Toma esses caras aí. De presente pra vocês. Toma a horda. Toma esse cara. Toma o Web of Destiny também. Acho que até aqui tá ótimo. Ok. Posso tirar esse dinheiro. 11,35. Ah, isso aqui tá ótimo. O que que você acha desse acordo aí? Pronto. Gostou da gente, né? Ofereção do tratado. A gente já tem um tratado de não agressão, é isso? Tá bom. Ok. Obrigado. Eu... Não quero comprar esse espião. Terminei. Motor quântico. Agora a gente vai terminar manobras. Depois manobras eficientes. Boa. Tá. Cara, você tá me atacando aqui sem eu ter... Distância pra te atacar, né? Isso aqui é muito ruim. Ele vai destruir minha estação. Ele vai destruir minha estação, com certeza. Pera aí. Eu já deveria ter cuidado disso. Crap, 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 crap. Tem naves chegando. A frota 1 tá chegando aqui. Tá, então... Ok. A frota 1 chegou. Minha frota conseguiu cuidar das minhas naves. Cara, o tamanho dessa nave? Uau. Destruir tá gigantesco. Ok. Destruir com sucesso. Muito obrigado. Thank you very much. Pronto. Ok. Menos mal, então, né, pessoal? Menos mal. O que que tá rolando aqui? Tem desconhecido aqui? O que que será que é? Algum outro item? Estou me derrindo nesse lugar? Não estou. Quem tá me... What? Ah, você tá zoando. Ah, não. Tudo bem. Não é... Não é da minha área. Tá bom, tá bom, tá bom. Menos mal, então. Eu zoava que eles estavam dentro ali. Não quero isso, não. Não quero. Concluímos essa pesquisa. Detectou itens desconhecidos aqui. Ok. Então aqui, além de marfim de acanta, vai ter musgo. Ok. O que que tá rolando? Achei esses caras de novo. Isso aqui não me interessa. Isso aqui eu não quero. E... Ok. Já entendi que a gente deve explorar mais. 6% de bônus de cenário. Então aqui a gente já imediatamente quer construir uma resort base. Que isso? Mitos? Não. Outro cenário. A gente já colocou. Recurso isso aqui. Aquele lá é outro lugar, hein? Cara, quero eu tentar colonizar esses caras? Eis a questão, né? A colonização aqui é baixa. Eu meio que não quero, não. Eu prefiro abrir em relação com outros caras. Seria legal a gente colonizar esse lugar aqui também, tá? Vamos tentar colonizar esse lugar aqui. E esse lugar aqui é o humano, securo, jesúri e kiadians. Aqui é jesúrian também. Esse lugar é ticans ou jesúrian. Aqui é securo, com 22. 22 ali também. Não tem nenhum lugar assim maravilhoso, né, galera? Que vale a pena a gente investir. Realmente não... Não tem. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Faz muito tempo que a gente não dá uma olhada na nossa mineração. Raiz pondante ou pedra necros. Tá, esse lugar aqui não tá tão ruim. Vamos pegar ele pra gente. Aqui eu tenho cerveja de carion com caçote. Eu acho que tá ok também. Aqui nós temos chá, duca e folha e apara. Tá ok. O resto das coisas aqui, eu acho que são coisas aqui que nós já temos em abundância. Eu poderia pegar esse aculam com ossália. E cristal em meros. Acho que tá ok. Não é tão ruim. Cabe uma estação ali. Em outros lugares, galera, tem nada de mais aqui não, tá? Perfeito. Isso aí é uma coisa. E agora eu realmente quero começar. Fazer amizade com esses caras, galera. Com os mortalens aqui, nós estamos meio que estabilizando, né? Como os tafara, a gente tá em menos nove. Escaras tá subindo. Subindo um pouco com o pessoal do Nirvana. Os mortalens tá bem estabilizado. Deixa eu ver uma coisa. A gente vai com o sensor, exploração. É, tem muita pesquisa no meio. Quer saber? Mortalens, vamos negociar. Vamos negociar um acordo aqui. O que você acha? Deixa eu pensar aqui. O que a gente poderia mandar pra você? Poderia mandar pra você... Entretenimento holográfico, tá? Acho que não é tão ruim. Baita tecnologia essa. E eu poderia te dar contato com essa outra galera. O que você acha? Acho que é... Cara, você tá com um espião meu? Bom, isso explica porquê que... Isso explica bastante coisa. Que tal você me dar meu espião de volta? Bem, o que você acha desse comércio aí? Felizmente não foi muito o suficiente pra gente... Melhorar a nossa relação, mas tudo bem. Não quero construir nave. Nosso espião está de volta. Ok, dispensa aí. Que isso? Peste? Onde? Aqui? Oh God. Os Hakonish aqui então tá com peste. Ok. Problema deles. Seis trocos aqui? Não quero. Oferecer presente pra esse cara também não quero. Uma coisa que eu queria ver... Já que a gente fez aquilo lá com... Com os Mortallen. O que que acontece se a gente enviar um presente pra eles agora? Não adianta, né? A gente não consegue, ok. Mostafa, realmente não adianta a gente fazer amizade, tá? Sinceramente não adianta. Poderia enviar um presente pra esses caras aqui também. Menos 25. Vamos ver. Vamos enviar... Um acordo. O que que será que a gente poderia passar pra um centro interventa holográfico também? Aves civis aprimoradas. Ela não tem nada assim de maravilhoso, pra ser muito sincero. Eu posso revelar os com a menos pra eles. Isso é bem valioso. Tome isso aqui mais 20 mil, eu acho. Dá pra começar uma amizade. O que que você acha desse acordo? Ok. Menos 9 também. Ok. Ah, não vai dar pra fazer muito verão aqui não, galera. Infelizmente não vai dar não. Deixa eu tentar comprar essa... Essa tecnologia aqui de uma vez por todas. O que 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 tá rolando? O que que tá rolando? O que que tá rolando? O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? Um ataquezinho aqui de alguma forma, ok? Planei um ataque de alguma forma, vamos olhar aqui nossos ressorts, ó. Tem um ressort aqui sobrando, tá vendo? Deixa eu pegar ele também. Super importante esse espaço de ressorts aí pra gente, galera, nesse momento. Ok? Ahn... Concluímos sensores... Os treinos estão fazendo zoeira... Sensor de manobra... Fecha isso aqui, fecha isso aqui. Essa exploração aqui tá quase completa. Vamos controler ela também. E daí a gente melhora as nossas naves, ok? Agora nós temos sensores aprimorados. Aqui vai pra um V2. Eu não preciso esperar aquilo ali não. O que que nós vamos fazer, pessoal? Vamos literalmente, tá? Vim pro projeto de nave aqui, hein? Vamos fazer um refit em tudo, pessoal. Vamos lá. Primeiro minerador. E o refit que eu quero é só esse refit aqui mesmo. Um refit super simples assim. Ahn... Infelizmente... Eu ainda não posso tirar um reator, certo? Ahn... De fato, não. Vou colocar aqui como categoria e família. Eu quero... Bahia de carga aqui e quero... Cadê meu reator? Meu reator aqui, ok. Salve esse cara aí. Nave de passageiros. Vamos fazer a mesma coisa aqui com ela. Também não dá pra fazer muita coisa. Ok. Transportador escrito da forma certa, né? Certinho aqui. Muito bem que vocês me avisaram também, galera. Pô, galera. Vocês estão aí fazendo o que, hein? Por que que vocês me avisaram sobre isso aqui? Cara, eu tô quase colocando mais um reator nela, viu? Estou quase colocando mais um reator nela. Vou colocar mais um reator aqui pra gente ter a velocidade total. Ahn... Nave colonizadora. Vamos atualizar. Tá? Você tá com... Não tá com um escudo, né? Eu não quero colocar outro reator em você, não. Porque não caberia, né? Não caberia. Acho que assim... No nosso caso aqui, assim tá ótimo. Tá. Nave de construção. Essa aqui definitivamente não cabe outro reator. Tá ótimo também. Tem nada de novo. Explorador. Explorador agora vai ficar mais veloz. Que é maravilhoso. Na verdade, não. Ele vai aumentar os escudos mesmo. Não é mais veloz, não. Ahn... Nosso destroyer também. A gente vai dar um atualizar aqui. Porque a gente vai melhorar os escudos dele. E as armas, né? Se não me engano, também nós estamos melhorando as armas. Exatamente. As armas foram pra um V2. Mas... Tá tranquilo. Mas que melhoramos as armaduras e as armas. Além também dos motores, né? Exato. O motor também foi melhorado. O ponte Vitor Único. Exatamente. Ok? Então ficaram mais rápidas. Muito bom. Nave de escolta. Vamos melhorá-la aqui também. Deixa eu ver. Tá tudo lá. Ok? Nossa Fragata. Aumenta com uma velocidade bem interessante. 15 de taxa de dinheiro. Muito bom. Daí nós temos a estação de mineração. Vamos melhorá-la. Ela precisa urgentemente de mais um reator. Uau! Ela precisa urgentemente de mais um reator, galera. Vou colocar aqui mais um reator. Caramba! Será que ela já tava assim antes? Mesma questão, né? Vamos pra uma base de resort. Deixa eu ver aqui. aqui. Aparentemente tudo tranquilo. E por enquanto só esse upgrade já tá maravilhoso. Search base. Eu acho que também é a mesma coisa. Mesma coisa. Ela tem espaço. Até que tem. Nós poderíamos colocar um módulo de pesquisa. Mas sensor. Scanner de recurso. Não sistema de control medidas. Não sistema de rastreamento de alvos. Não. Não é nenhum desses que eu queria. Eu queria um scanner de longo alcance. Tá? Eventualmente a gente pode colocar aí. Nessas bases. E nosso porto espacial. Finalmente aqui também. A gente pode levantar essas coisas. Eu não tenho scanner de longo alcance ainda. Realmente não tenho. Eu não consigo colocar outra baía também, certo? Exato. Ele tá no máximo ali de tamanho. Por enquanto é meio que isso aqui, galera. Só que tem uma coisa, tá? A gente pode adicionar novos. Das estruturas médias aqui. Por exemplo, cargueiro médio eu não tenho. Vou gerar um automaticamente aqui. E vou arrumar ele se necessário. Vou tirar esse míssil. Cargueiro não precisa ter míssil. Deixa eu dar uma olhada aqui com calma, pessoal. Vou fazer todas as naves médias aqui. Me dá um segundo. Ok, galera. Deu um trabalho aqui. Mas deu certo. Nós fizemos um minerador grande. Fizemos a nave de passageiros médias. Fizemos a nave de transporte. Transporte de tropas aqui, lembrando. Perdão. Isso aqui é transporte. É o cargueiro, tá? Médio. Fizemos aqui a nave de... Cadê, cadê, cadê? Fizemos a estação large. E fizemos... Tá faltando uma coisa, pessoal. Porque nós fizemos uma nave militar também de transporte de tropas. Tá aqui, ó. Invasores. Tá certo? Ou seja, fizemos bastante coisa aí. Provavelmente a gente vai ver uma injeção de dinheiro agora. Olha só. A galera começou a comprar coisas aí imediatamente. Vamos aprimorar esses sensores aqui o mais rápido possível. Vou fazer um crash nessas... Nessas tecnologias aqui o mais rápido possível. Eu vou... Não quero negociar com esses caras. Não quero construir essas naves. O que que rolou aqui? Tsunami em Kwan. Onde é isso? Kwan é o nosso planeta, infelizmente. Não, é o planeta deles. Ok. Então tá de boa. Eles que se virem. E tem desconhecidos aqui em algum lugar. Nós estamos minerando esse lugar? Estamos. Então, muito bom. Cara... É. Aparentemente eles foram. Tratar de não agressão. Cara, a gente ainda não tem um tratado de não agressão não. O que que tinha? E tem desconhecidos aqui. Ok. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Deixa eu olhar uma coisa. Que me chamou a atenção. Aquela colônia lá... Ela foi minerada? Ela foi colonizada? Por algum motivo não estou conseguindo ir lá. Cadê você? Não é aqui. Você estava por aqui, né? Algo me diz que elas... Que esse lugar foi colonizado. Cadê? Aqui. 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 Nós temos um resort base aqui, hein? Não, mas não foi não. Não foi colonizado, não. Tá. Vamos enviar um presente large aí. aqui conforme eles estão querendo aqui vamos negociar um acordo e vamos abrir uma compra aí para oferecer um tratado de comércio limitado tá dessa maneira nossa relação vai ficar melhor aqui além disso eu gostaria de ver por exemplo se eu fosse tentar te colonizar qual seria a minha chance 23 por cento cara e aqui o que daria certo aqui seriam humanos que adens gizúrias ou sicúrias ok são concluída mais exposta isso aqui é ruim é isso foi bem ruim novo cientista aparece muito bom alguns da pesquisa de força de choque ok e a galera aceitou o nosso a nossa nossa nosso pedido ali aqui é uma das coisas que eu gostaria de fazer é construir mais algumas naves aqui de exploração um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez adoraria fazer mais 10 naves de exploração que o mais rápido continuar explorando explorar o mais rápido possível é um é muito bom para gente e aqui daria imortal em fizeram pazes a exploração tá pronta e capturamos um agente aqui dos mortal em fazendo zoeira o mapa do sistema desconhecido pega aí o canibalismo insano do que e aí 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 e a paranoia hiper agressiva esse evento é novo nunca tinha visto nada e pegado aparecida tô muito sincero e tem desconhecido detectados aqui ok deixa eu fazer uma coisa a gente tá com bastante dinheiro e seria muito interessante e realmente não pegar nada aqui tentar investir o máximo possível aqui no desenvolvimento das colônias já que a gente tem essa possibilidade vamos tentar desenvolver aqui o máximo as nossas colônias por enquanto o que é isso? ok possui quartel de blindados aonde? em Horazão? não quero na exploração está pronta reabastecimento militar definitivamente eu quero e tem desconhecidos vamos lá falando nisso como que está a nossa relação aqui cara eu estou achando que eu vou colonizar essa galera é o famoso estamos fazendo nada você é minha nave colonizadora não é? move para cá aliás reabastece aqui eu vou tentar colonizar esse lugar porque já que existe a possibilidade why not? 3 mil e revelar colônia independente então afinal exploração ok aprimoramos sensores muito bom nós temos scanning arrays agora vamos pagar aqui para ser feito mais rápido roubamos território dos ikuros por enquanto tudo maravilhoso maravilhoso né galera legal vamos aqui com os mortales de novo que me odeiam eu consigo enviar presente para você? não a gente vai ter que fazer uma um baita comércio aí com eles para eles ficarem felizes o suficiente para a gente subir essa relação galera aparentemente tá bom vamos pegar esse bife de ossália aí dispensa isso aqui mais um lugar sob ataque não é meu era uma nave? é aparentemente era uma nave e estamos desconhecidos aceitem estou fazendo comércio com essa galera porque eu posso começar a subir minha relação com eles conforme a gente for fazendo esses comércios aí vamos subir fecha cara tá faltando aculam tô com escassez de produção de aculam tá salvo engano eu tinha colocado alguns lugares aqui para minerar aculam né vamos lá eu quero literalmente aculam aqui a gente já tá pegando tem algum outro lugar aí com bastante aqui tem 20% então vamos minerar lá também aparentemente aculam vai ser um problema aqui tem 15% aqui tem 15% também ok vamos fazer isso aí não me engano minhas naves de minhas naves de construção estão né sem nada para fazer olha só várias ali estavam sem nada para fazer você quer me dar um espião zacha gachos por 33 mil não quero não thank you não quero não já foi pego uma vez para ele ser pego de novo é daqui para ali realmente não quero aqui tem criptônio e revelamos estamos revelando um outro uma outra coisa aqui será que vale a pena não sei se vale a pena não preciso o que é isso ou tem silício ali tem escassez de silício também nave de exploração ok uma das coisas que assim tá bem claro que nós vamos precisar aqui galera é o seguinte vamos aqui nas nossas colônias sei lá em orazão mesmo deixa eu construir aqui duas naves de construção talvez três tá bem claro que nós estamos precisando dessas naves aí pega esse mapa do sistema vamos fazendo comércio com esses caras vamos ficar infelizes com a gente exploração detectou algum bônus de localização aqui de desenvolvimento de colônia tem marfim e outras coisas um controle coordenado ok terminando os controles coordenados por conta disso muito bom nada disso que eu quero 140 mil por ruínas antigas definitivamente não a exploração tá pronto ok 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 espero que já era essa nave aqui ainda está fazendo o jump para chegar aqui tá ok várias coisas sobre ataque aí tá envia essa frota aí para destruir isso essa nave exploração está pronta o que eu não quero pegar nave de construção terminamos o recurso nave de exploração ok isso aqui é transporte aprimorado vamos tentar fazer crash nisso aqui realmente vale a pena a gente está com bastante dinheiro agora né galera foi uma injeção de dinheiro bem grande aqui para a gente nossa economia deu uma andada não quero quartel de blindados por enquanto nave de exploração ruínas antigas por 32 eu não quero terminando as tropas vamos aqui em armazenamento vamos pagar esse custo aqui está ótimo né o que eu vou fazer você falhou estou inútil oferecer mais um presente para vocês deixa eu ver como é que está a nossa relação que não é aqui que vem é aqui está em neutro se eu der esse presente a gente não chega em 20 só com aquilo ali não precisaria de mais se eu mandasse 250 50 minha nave de colonização já está lá não ela está chegando ainda deixa ela chegar e a gente vai mandar esse dinheiro para a galera não quero isso aqui nave de exploração está tranquilo está bem bom o que eu vou fazer galera eu vou encerrar esse episódio por aqui por enquanto no próximo episódio a gente continua vou tentar colonizar aqueles caras ali acaba que não tem porque a gente não fazer e vamos ver vamos ver o que vai acontecer aqui para a gente mas eu preciso ter vocês comigo um abraço do Aka e até a próxima tchau tchau tchau